Senhor, bom dia. Bom dia, todo mundo. Tudo bem? Eu sou aluno do Pedro aqui da graduação e da pós-graduação da FGV e a pergunta é seguinte, o Estado do Estado Social Brasileiro é um rascunho e está sendo queimado pelo nosso presidente em exercício, em Iberete. Faz as consequências sociais disso e eu sou coordenador do canal de YouTube, youtube.com.br para Viva Roda, onde o Estado não nos cumprimenta por mais essa propaganda, alguma lei de entrevista. Já fica perto de convite do senhor. Muito prazer. Vicente, marca aí o que eu quero fazer. Viva Roda. O genérico é da cultura. É da cultura, sim. A Roda Viva, claro, sim. É porque nessa eu não posso ir, porque essa é controlada pelo Tucaná, com a de São Paulo. Essa eu estou proibido de falar lá faz tempo. Mas não faz mal também. Augusto Luiz falou que você é o Lula que fala o plural. É o Lula que fala o plural. E ele é quem? Augusto Luiz. O Lula da Veja. Ah, sim. Que pena, né? O cara crescer, ficar adulto e tal, e ter como fim de vida, assim, a do Jornalista da Veja. A gente tem que ter paciência e respeitamento. O bicho cruel, né? Repare, o Estado de Bem-Estar Social Brasileiro não existe, se não na intenção prótica e generosa da Constituição Federal de 88. Que eu ajudei a rabiscar, né? E ela é uma Constituição principiológica que funda coisas que não são irrelevantes. Por exemplo, o anúncio com o Estado constitucional de que todo brasileiro tem direito à saúde pública em qualquer nível de complexidade, sem qualquer tipo de condicionalidade, e isso corresponde a um dever do Estado, ainda que você encontre um sistema que é mal gerido em certas unidades, que sabe que tem emergência, que é o que a gente toma notícia na televisão, mas você tem centro de absoluta excelência aqui no Rio de Janeiro, Fio Cruz, o Instituto Nacional do Câncer. São coisas absolutamente extraordinárias. O INCOL em São Paulo. Então, outro dia o cara disse que era demagogia e tal. Não é que eu queira ir para a rede pública, mas eu sei, Ciro Gomes, que se eu for politraumatizado por um atropelamento de Fortaleza, eu quero ir para o IJF, que é o Instituto que é o Miguel Couto de Fortaleza, porque ninguém é melhor do que eles. Ninguém é melhor do que eles. Não há na iniciativa privada, nos melhores hospitais privados do Brasil, quem tem a capacidade, expertise, treinamento, conhecimento dos milhões de possibilidades que o politraumatismo pode provocar. Se eu tiver um AVC, eu quero ir para o HGF, que é top no mundo, em questão de AVC, tem seminários internacionais acontecendo lá e tal. Ou seja, o serviço público pode ser excelente. O que é ruim é a emergência, porque ela, enfim, é caótica, não há muito como planejar a demanda. Vira um ônibus, chega 50 pacientes ao mesmo tempo, não tem perigo, vai ter cama de corredor aqui na França, na Itália e tal. Evidentemente que lá eles já têm um pouco mais de planejamento e tem um financiamento adequado, que aqui nós não temos. Embora lá eles não tenham a prodigalidade, a generosidade que tem. O que está se fazendo hoje no Brasil é uma selvageria que remonta a valores do século XIX, ilustrados por um taterismo mofado, que entendeu o problema da competitividade sistêmica da Grã-Bretanha à luz da Grã-Bretanha. Então é bom que vocês sejam estudantes aqui. Veja bem, o neoliberalismo não é um palavrão, como a certa esquerda que não lê, às vezes faz as pessoas acreditarem. E aí colide com determinadas questões. O neoliberalismo é uma tentativa de resposta do estado de bem-estar social europeu, pioneiramente na Inglaterra, à emergência de uma competição com o Oriente, Japão primeiro, Coreia de segundo e China em seguida, que vem com um produto industrial rivalizado em terceiros mercados, e no mercado doméstico europeu e britânico especialmente, desonerados da cunha fiscal do welfare state europeu, que tem ali uma carga tributária de 45%, 42%, 43%, 50% do PIB. Quando eles podiam, com casco de tudo, por um certo monopólio industrial global, passar essa ineficiência sem competitividade, sem competição com ninguém, ok, na medida em que a China, o Coreia do Sul, Japão, começa a desmontar essa possibilidade de êxito concorrencial, o monopolista, o oligopolista deles, eles percebem que tem uma coisa errada. E, evidentemente, se eu fosse um Lorde inglês, eu entenderia de pôr em debate a redução dessa cunha fiscal, que corresponde a alguma tentativa de desmonte, revelou-se fracassada, politicamente inviável, mas este era o debate ali nos anos 80, na Margarida Tati. Não é definitivamente o caso brasileiro, porque a soma de carga tributária, carga previdência plato senso, ou carga tributária estreita senso, carga previdenciária e custo do trabalho no Brasil são infinitamente menores do que o centro dinâmico da economia do mundo. Só para vocês terem uma ideia, o salário-hora na China já é mais alto do que o do Brasil. E, não por acaso, a economia mais agressivamente competitiva do mundo é a alemã, que tem o maior custo para o salário-hora do planeta. Por quê? Porque eles ganham produtividade. E essa é a nossa questão. O Brasil está sem ganhar produtividade, e o problema da produtividade do Brasil não é tão trivial quanto você substituir um homem por uma máquina mais moderna. O problema do Brasil é que nós, ao criarmos esse conjunto de ineficiências, nós sobreoneramos os custos fixos do Estado brasileiro e de suas ineficiências e das suas caricaturas, a corrupção agora virou essa tragédia, porque ela pesa em cima disso aqui, desse valor. O que acontece? Nós empurramos metade da economia brasileira para a informalidade. Então, qual é o tamanho real do problema da previdência social brasileira? Se eu boto 13 milhões e 300 mil pessoas para dentro do emprego formal, que é o número de desemprego aberto, e mais de 10 milhões de brasileiros da informalidade, do biscate, para dentro da economia formal. Que tamanho fica o problema da previdência? É outro problema disparado, não é? Não é esse que está aí. Percebe? O grande problema da previdência no Brasil, do seu ponto de vista da despesa, é que você tem 38 milhões de beneficiários, levam um valor igual ao que 1 milhão de beneficiários levam. Ou seja, não estou me dizendo que eu sou mentiroso, porque eu disse que 2% leva quase um terço da atua. Então, o cara mandou, agora tem essas coisas para desqualificar. Então, eu não sou um contador, sou um militante da política, eu estudo e minha tarefa é dar ordens de grandeza. Mas agora eu vou especializar o número para não desqualificar. É assim, 1,8% dos beneficiários da Previdência Social Brasileira levam 22,3% do benefício. Quem são eles? Os políticos, a magistratura, o Ministério Público, justamente a chibata moral do país. Percebe? Só para que vocês tenham ideia, em tempos de discurso político esmoralizado, eu, este gatão da minha idade, inteiraço aqui, implementei aos 37 anos de idade, direito a três pensões vitalistas, que somadas me dariam hoje algo ao redor de 82 mil reais por meio dia, ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado. Evidentemente, nunca aceitei receber porque considerava imorais essas coisas, ao tempo, não é agora para fazer propaganda. Eu me odeio, porque agora estou ficando velho, e estou pagando um plano de Previdência que não dava para pagar os remédios. Mas tudo bem, foi assim que eu fiz. Eu tenho uma certa moral para criticar isso aí. E o grande problema da Previdência é receio. Porque você montou um sistema de repartição quando a população era seis ocupados para um aposentado com expectativa de 60 anos. Hoje você tem 1,7 trabalhador ocupado, por todo esse conjunto de trajeiras do Brasil, para pagar um aposentado com expectativa de 73. Esse regime morreu. Essa reforma estúpida, selvagem como está, nem de longe resolve. Nós temos que pôr em discussão um novo regime, novinha em folha, de capitalização. Público, para não cometer a bobagem que aconteceu no Chile, porém meritocraticamente controlado por coletivos de trabalhadores e por gestores premiados e punidos, conforme critério de avaliação de risco, objetivos, etc., etc., para alocar esses fundos.